Dona Ivete Dona Ivete Dona Ivete Dona Ivete Dona Ivete Conversou com Sérgio Gonçalves Dali surgiu Uma bela amizade E conhecemos a menina Elenor Pois além do horizonte existe alguém a me esperar Ela canta lindamente A música não pode parar de tocar Como é bonito ouvir Elenor cantar Como é bonito ouvir Elenor cantar Descende luz A Chicago e Rio de Janeiro New York E também Lisboa É o frio É o sol É a chuva São os dias belos de verão Elenor Mora em nosso coração É o frio É o sol É a chuva São os dias belos de verão Elenor Mora em nosso coração Elenor Mora em nosso coração Elenor Mora em nosso coração